Faça brócolis assim para seu almoço ou janta. Olá pessoal, cortei cerca de 800 gramas de brócolis. Além de ser um alimento muito saudável, protege contra várias doenças. É importante incluir na nossa alimentação. Em uma panela com água quente, acrescentei um pouco de sal, duas colheres de leite e acrescentei o brócolis, onde eu deixei cozinhar por cerca de 10 minutos ou até que fique al dente. Então depois que cozinhou, que ficou pronto o brócolis, tirei a panela do fogo, escorri o brócolis e reservei. Em outra panela coloquei um pouco de óleo, adicionei uma cebola cortada em rodelas e coloquei também pimentão. Deixei fritar. Deixe nos comentários sua cidade e estado para saber até onde chegou a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar e mandar um abraço especial. A receita completa está aqui embaixo nos comentários. Depois retirei e reservei. Em uma travessa coloquei um pouco de azeite, espalhei bem. Então coloquei o brócolis e o pimentão. Dei uma boa misturada e reservei. O abraço especial de hoje vai para Terezinha Bortolucci, da cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Um grande abraço, Terezinha! Em um bolo coloquei 3 ovos, uma pitada de sal, 3 colheres de óleo. Não esqueça de conferir nossas outras publicações e siga a gente nas outras redes sociais. Misturei bem. Então coloquei 400 ml de leite. Acrescentei 6 colheres de farinha de trigo. Misturei aos poucos. 1 colher de chá de fermento em pó. Para receber as próximas receitas, você precisa interagir. Então não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Marca também aquela pessoa que você quer que veja essa receita. Acrescentei salsinha e cebolinha. Porque assim você recebe as próximas receitas e ajuda a gente aqui. Adicionei essa mistura por cima do brócolis. Fica muito saborosa essa receita. Você tem que provar. Coloquei 100 gramas de queijo ralado. O pessoal aqui em casa gostou muito dessa receita de brócolis. E um pouco de brócolis. E um pouco de orégano. E fica muito gostosa. Um abraço a todos que me assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.